Olá, mais uma vez, você ligado aqui no Becavideus 3, falando ao vivo aqui, ao vivo não, eu sigo com isso, mas não é ao vivo, é gravado. Estamos aqui dentro do Legão, estamos aqui no Becavideus 3, e eu estou aqui agora para mostrar como está o movimento aqui nesse shopping na zona sul de janeiro. Você vê aqui, muita gente realmente está, o movimento é muito grande aqui no Becavideus 3, vamos entrar lá dentro para você aqui no Becavideus 3, é o último de Arthrascop, é de Natal, realmente está, muita gente, muito movimento aqui. Então, o último de Arthrascop de Natal, nós vamos ver, para a gente acelerar, nós estamos aqui pela escada que não está funcionando, onde ninguém passa, onde passa todo mundo, né, gente, todo mundo, tchau, 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 tchau. Enfim, o que a gente percebe aqui, gente, todo mundo com uma sacolinha, né, só chegando no shopping de mãos vazias, e o pai de mãos cheias, né, todo mundo aí com uma sacolinha, fez as compras aí de Natal, as últimas compras, já está aqui, olha, sacolinha, todo mundo com a sacolinha, né, coisa igual, deixa eu ver, isso é porque a gente até consegue, sacola, essa mesma lógica, essa coisa, 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 essa decoração de Natal, vamos continuar subindo. Agora eu vou pegar o rolante, gente, já tem jeitão, aí essa coisa aqui, ó, muita gente realmente com uma sacolinha, né, que depois de fazer as compras, vamos dar uma olhachinha, vamos dar uma olhachinha, pra ver como são, vocês foram esperadas, pra ver como são as compras de Natal, aqui ó, você tem que ir meio do banheiro, vai com a sacolinha, sacolinha da loja, olha só, loja de telefone, cheia, olha só, todo mundo com a sacolinha, tem até o shopping, olha só, horário especial, aqui ó, horário especial, pra exemplo, os shoppers ficam abertos até mais tarde, vai dar mais tempo dessa cidade, olha aqui, manco, o tanto de gente, olha aqui, tudo cheio, o shopping realmente bombado, a gente tem as lojas cheias, normalmente tem aquelas lojas que ficam as moxas, olha só, você achou que tem uma loja sem cliente, não, não, mentira, é o colchão, tudo mais dá colchão de barra, claro, colchão é o melhor, porque tem os sapatos, e ó, aqueles dão, que eu vou pagando aqui na loja de colchão mental, com os bolsos, que eu não vou lá, que eu lembrei, que eu tudo na frente, eu me dar, grande avaliadora, eu vou comprar um bolso, eu vou chocar o bolso assim, a gente vai vendo aqui, ó, loja de sapato, eu não vou lembrar do grande, mas tem gente, aqui ó, o pessoal todo, depois de troca a conta, olha só, o pessoal tudo com o jato de sacola aqui, dá o pessoal dar uma descansadinha, vai continuar, olha as lojas aqui, olha só como é que a loja de eletrônicos, está cheia, olha lá o pessoal que eu falei da sacola, olha só, era tudo com a sacola da mesma loja aqui, chegando aqui, enfim, aí vamos ver aqui, olha as lojas de eletrônicos, como é o calor sabe, é muito cheio, a sacola é realmente hoje, no último dia, eu vou comprar um pedaço, com o cego ao lápis, mas não só o problema, mas não só o bolso, olha só o problema, mas como aqueles corredores que estão ali, essa é uma seguida, a gente se vê aqui o frente, eu ocupo muito, mas é convite, se eu não ative os programas de edição, e infelizmente, Eu não consigo editar, os vídeos eu não consigo também passar os vídeos, desculpa que a minha voz faltou pra ter um pouco gripado, esses dias, vamos dar uma olhada, nossa, é toda a praia que eu já fui gripado, aqui ó, é chato, só mostrando, aqui ó, não dá pra aguentar ainda, né, só tem 3 minutos, o YouTube me liberou pra fazer vídeo demais, 15 minutos, tá aqui ó, loja toda, com decoração, e ó, flutadas as lojas, flutadas não, mas bem chicas, algumas lojas, né, bom, bom, né, aqui ó, loja de uma marca famosa, eu não sei como fala o nome da loja, né, porque dá pra ver, Adidas, né, quem não leu Adidas, tá chato, Adidas, E aí, o que eu vou fazer? Ah, agora, só pra não falar o que eu tô fazendo, propaganda só pra Adidas, eu já falo pra lá, Nike, Tuma, é, Nubio, é, Nibok, tudo, enfim, tem mal justiça aqui alguma, vocês não podem começar, aí eu falo no próximo vídeo, agora vamos lá, vamos lá, mais uma escada rola antes, agora já ia de escada de novo, mas como não tem lixo na opção, e o elevador demora pra cacete, então, a rola é aqui, como tá cheio depois, também o pessoal fez, eu tô com o caralho, eu tô com o caralho, é aqui ó, tô com a sacolinha, olha, sacolinha, tem toda a galera aqui, é a câmera, a gente tá numa, a gente tá na grua, é a câmera da grua, ali ó, LIMIT, só tô com a sacolinha ali, aqui, aqui, que bem, ó, vamos continuar aqui o nosso caminho, aqui, olha aqui a movimentação aqui do shopping, olha, atrás, aqui, e a galera toda se movimentando, aqui, aqui, ó, aqui ó, quando as pessoas parabenizam, eu já preciso, eu já gosto de ver que a gente tiver até problema pra passar, tem que as pessoas parabenizam, e eu dou um sacolho, três sacolhos, por pessoa, por pessoa, né, por um casal, juntas são seis, todo mundo com sacolinha, tem que ver como é que tá dando a loja aqui, cara, tem gente dentro, não, normalmente, duas, 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 outra, outra, tem o seu coraçãozinho de Natal, e é essa, né, é realmente, Natal bombado, não é só esse shopping aqui, é o shopping de Goma, pra quem ainda não percebeu, acho difícil, mas, é que em todos os shoppings, a maioria dos shoppings aqui, Botafogo, pré-shopping, Rio Sul, barra-shopping, Nova América, Norte Shopping, Mariotas Shopping, Guadalha, Guadalha, tem todos os shoppings, toda a plantação, via barque, ambos, shopping na Gávea, todos assim, essa montanha do shopping, e nesse, porque, eu sabia que aqui, a tabagagem, não vou arriscar no shopping, vai lá, porque vê ali, a livraria deve estar lotada, né, o livro é um ótimo presente, gratidade de Natal, a galera deixa tudo aqui, pra última hora, é fazer o que, né, é assim mesmo, que fica, olha aí, a maqueta aqui nesse setor, não está muito movimentado, né, agora a gente dá uma olhadinha lá embaixo, olha lá, bem mais movimentado, realmente, porque nesse setor, mais a gente diz, que vamos entrar na livraria, a livraria deve estar bem cheia, né, vamos lá, vamos entrar na livraria, bem cheia, aqui, olha só, a gente vê, olha que dificuldade, vai passar no corredor, olha só, driblar com cinco pessoas, aqui, vou tentar passar por aqui, olha ali, gente, olha aqui, a dificuldade, você tem que driblar, vai passando aqui, água, parede, e o papel de barril na pessoa, olha aqui, uma movimentação aqui, pincelos na livraria, não querendo pegar os livros, os livros aqui, a venda, aqui, eu acho que o setor aqui é ideal, aqui, olha aqui, tem um filme, aqui, e o papel de barril, enfim, são os filmes, bombando, aqui, nessa loja aqui, que, eu vou fazer uma batista, vamos divulgar, na livraria da carreta, então, que é isso, as compras de Natal, realmente, a dificuldade, a gente se locomover, é grande, ali, a escala rolante, é onde a gente mais vê, a movimentação intensa, na escala rolante, ali, olha lá, olha a gente, olha a escala rolante, de longe, dá pra ver já, a movimentação muito intensa, será que ainda tem alguém, assistindo o vídeo, será que ainda não deu canseira, não? olha lá, não para, é gente, a escala rolante aberta, olha lá a situação, e aí, muito mais gente, só para cima, eu não vou se dizer, para lá de cima, que está ficando muito bom, a gente vê, muita gente, o shopping inteiro, realmente, tomado, pessoas, já esse último dia, você vê, ainda está claro, agora são 5h15, né? Então, espera daqui a pouco, eu vou mostrar, e o dia inteiro, agora são detalhoso, o dia inteiro, muito engraçamento, pessoal, gente não trabalhando, hoje, indo para shopping, então, o dia rafamento, impressionante, umas duas, né? E, essa, mexi, já, enfim, e agora, eu vou falar, uma longa, de cabelo de 100, nos próximos vídeos, o vídeo, vai ter uma qualidade, muito melhor, porque agora, muita gente vai saber, eu vou viajar, né? para o exterior, e lá, você não ganha uma câmera, uma câmera de 14 megapixels, e que filma em HD, quer dizer, os filmes aqui, de ver cabelo feito, vão ficar realmente, muito melhores, de qualidade, de imagem, né? Tudo para você, tá legal, que vai ser um vídeo, vai ser realmente, uma câmera muito legal, torre.um.hd, que o Mickey, diz o site lá, diz a galera, que é a fuma em HD, será? Né? Vamos ver, aí, eu estou na cafecaria, a cafecaria é boa, né? Canal Store, vou assistir a cafecaria, olha aí, como está montado, e aí, eu sei que, as lojas foram, um pouco mais calvas, também bem movimentado, a chave a volante, com a, que detalhe, eu não vou dizer, mas tá ficando, não, cara, eu vou me expulsar, de igualizar, como tem coisa que eu fiz, mas, deve só eu falo, assim, o Bad Chocolate, o vestígueiro, enfim, vamos ver, essa rena, a rena, essa vestígueira, né? a rena, vamos ver, como é que a rena, aí, olha, eu li, que eu vou no celular, né? Minha câmera deu pauta, eu estou, por enquanto, eu estou no celular, assim que, voltar a ter câmera, vai ficar melhor, aqui, olha, olha a locação, dessa loja, né? Bem cheia, agora, vamos ver a rena, aqui, eu tive a circulação, de pessoas, aqui, intensa, olha aqui, a situação, né? Bem, passada, realmente, não confunda, gente, o hotel, o Terex, aqui, o pessoal do rio, do suver, naquela bonequinha, o sacola, todo mundo sacola, né? Sacolinha, dentro da outra, né? Veja, a história, com menos de duas sacolas, é uma missão complicada. E agora, vamos subir para o último andar, onde não tem, eu falei que eu ia subir, mas vou subir, onde não tem muita loja, mas não tem nenhuma, pode, mas tem o cinema, depois das contas, o pessoal vai pegar um cineminha, depois das contas, o pessoal vai comer, para o ponto, bem que não é muito a hora de comer, mas vamos ver como ele está movendo, só que é esse condado, olha aqui, a movimentação intensa, do condado, cheio de gente, nessa área aqui, não dá para ver muita gente, Ele está falando, está cheio de gente, eu não consigo ver, essa questão que ele está falando, é porque, na nossa área, ele realmente mandou para ver muita gente, mas está, muito cheio aqui, praça de alimentação, com poucos lugares vazios, praticamente zero, na praça de alimentação, aí, aqui, a fila da lanchonete, na fila de todas, a galera aqui, quantas é que, muito cheio de uma agulha, está falando, um gatinho bonito, beleza, olha aqui, uma voz muito retardada, agora, mas tudo bem, aqui, olha a movimentação do shopping, é isso, estamos ali, estamos cansados, estamos fizemos, uma voltinha inteira, é que jamais, a gente já puxa, quer ver, vamos ver como é, aquilo ali do yoga, mas é uma boa ideia, para matar essa fome, de monstro, doutor de gorila, comprar um yoga, que é uma fruta supernatural, olha aqui como é, essa loja, bem cheia também, muito bem, então é isso aí, então, quando é esse último vídeo, meu, antes do Natal, eu não vou simplesmente, o que eu posso fazer, desejar o feliz, na volta, cada vez, depois do Natal, feliz, com esse veneno, para você, o Feliz Natal, Feliz Natal, não sei se você, também, não vou fazer isso depois, que eu acho que vai ser, um Feliz Ano Nosso, né, e, essas milhões aí, com muita energia, de você viver, pelo Natal, que vem amanhã, ou, você tem esse vestido, na casa, bastante, né, no dia 25, dezembro de 2020, valeu, um abraço, gente, e, vai estudar a próxima, aqui, decadilho 6, né, aliás, se alguém está pegando, o meu recado, se alguém está pegando, o meu vídeo, até o final, ou se alguém está, aqui, o meu, 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 do meu, o meu, e as pessoas, queiram passar por mim, nesse vídeo, notável, valeu, o vídeo, está lotado, exatamente, Daniel, mandou muito, valeu, gente, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, fiquem com, negra,